A CIDADE NO BRASIL Muito boa tarde a todas as pessoas que aqui estão. Quero agradecer imensamente o honroso convite da Academia Brasileira de Ciências por estar aqui. E quero cumprimentar meus colegas de painel, professor Ricardo, Adalberto. E também, embora vários temas importantes, eu vi a programação, queria ter acompanhado a maioria dos painéis. Mas muitos temas importantes. E que bom também que, nesse momento, a gente também pode falar sobre saúde e sobre vários temas afetos também aos povos indígenas. Eu sou uma mulher indígena do povo pataxó, do estado da Bahia, nordeste brasileiro. Sou advogada. Atualmente, eu não advogo, por conta de um vínculo institucional hoje com o judiciário. E a minha fala aqui é para também, acho que trazer um pouco, a partir da minha experiência nos últimos anos, à frente da defesa jurídica dos direitos indígenas. Então, vou trazer um relato de experiência. E muita coisa o Ricardo trouxe aqui, algumas pinceladas de alguns temas, algumas coisas. E que nós temos enfrentado. Óbvio que a gente tem uma diversidade de povos, como bem ilustrou ali o professor Ricardo. Eu peço desculpas por não trazer slide. Eu costumo brincar, assim, que nos lugares que eu vou, que eu não tenho um pão e pão de apresentação e gráficos e tal, que eu falo que eu vou prender a atenção do público com a minha fala e com a minha beleza. Então, espero que funcione aqui também. Mas vamos lá. Trazer esse relato de experiência. Hoje, embora eu não advogue mais, eu advoguei durante os últimos anos, como foi apresentado no meu currículo, junto à articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, e trazer um pouco do panorama dos desafios que nós enfrentamos, sobretudo em 2020, 2021, no contexto da pandemia de Covid-19. E como a pandemia, embora ela tenha escancarado diversos problemas, e de várias mazelas e dificuldades, e principalmente no contexto que a gente estava também, da política brasileira, do atual, do governo que estava naquele momento, também escancaram problemas históricos, que não começaram e não terminaram com a pandemia, mas que nós, povos indígenas, sofremos historicamente. Então, o que eu tenho para contribuir com esse debate, com essa discussão aqui com todos vocês? É trazer aquilo que hoje a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, fala há muito tempo, é que a mãe de todas as lutas é a luta pela mãe terra. Então, independentemente se eu falo sobre direito à educação, meio ambiente, saúde, tudo isso converge também pela luta e proteção dos nossos territórios indígenas. Então, falar de direito ao terra, direito ao território, não é uma bandeira de militância política, não é uma bandeira das nossas vidas, é a luta de nossas vidas. E isso eu falo tanto a partir da minha visão de mundo, de contexto de onde eu vim, de uma terra indígena no sul da Bahia, que também temos conflitos e problemas, assim também como um parente do norte do Brasil, no contexto amazônico, seja Yanomami, seja Munduruku, também vai falar que a luta pelo território é a mãe das nossas lutas, porque é uma luta secular, e que ela vai se mutando também, de acordo com o passar do tempo, e trazendo outros problemas agregados a isso. Então, eu gosto de ressaltar isso, porque eu sou uma indígena não-nortista, porque, infelizmente, muita gente acha que só tem indígenas na Amazônia, existem indígenas também em outros lugares do país, e o meu território também é um território de conflito, um território também que tem problemas, a gente também sofre com problemas relacionados ao desmatamento, à especulação imobiliária, à também poluição dos nossos rios, dos nossos mares, matamento da nossa floresta, da Mata Atlântica, muitos problemas relacionados a questões de saúde, também de saúde básica, ausência de políticas públicas nos territórios do meu povo, Pataxó, que vive constantemente em conflito, mas, assim, obviamente que a Amazônia, os povos indígenas da Amazônia, eles acabam sendo a vitrine para o mundo. Às vezes é o primeiro contato que alguém fora do país tem, quando pensa no Brasil, pensa na Amazônia. E que bom que existe a Amazônia ainda de pé, porque nós, povos indígenas, estamos ali ainda sendo a última barreira para enfrentar todos os problemas de mudança climática, desmatamento e outras mazelas que nos assolam. Bom, então, a minha fala aqui, eu quero falar muito sobre a respeito da proteção da vida, dos territórios e da saúde indígena nesse recorte do período da pandemia de Covid-19, o que culminou nesse exercício do movimento indígena se articular também, como já vem se articulando ao longo dos anos do tempo, para proteger esses direitos. Então, o meu lugar de fala aqui é, enquanto uma jurista, enquanto uma advogada, que nesse período da Covid-19 foi uma das advogadas que, junto com outros profissionais e advogados também, como Luiz Eloy Terena, que é muito conhecido de muita gente, tivemos que ser os porta-vozes, representar os povos indígenas perante o judiciário brasileiro. Aí, talvez, muita gente não ache essa conversa muito interessante, mas vou tentar fazer ela ser interessante, porque aconteceram coisas históricas nesse período, mesmo em meio à pandemia, ao contexto político, social e econômico que o Brasil vivia e sanitário, e foi muito bom poder protagonizar momentos históricos, embora isso pareça um pouco ruim, porque viver um momento histórico de pandemia ninguém queria, mas viver um momento histórico também de mudança de paradigmas, ou tentativa de mudança de paradigmas, também é muito prazeroso, mas muito desafiador. Então, no nosso caso, enquanto juristas, enquanto advogados, tivemos que tentar furar a barreira ainda muito distante do acesso à justiça para os povos indígenas, de sermos considerados legítimos e capazes, para em nome próprios, com advogados próprios, bater na porta do judiciário, e principalmente da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal e dizer, olha, existem direitos aqui que estão em risco, que estão em ataque, direito à vida, ao território e à saúde dos povos indígenas. E por que não falar de genocídio, sim, de mortes e possíveis extinções de grupos indígenas. Então, esse foi o nosso desafio, de bater a porta do judiciário, de, em nome próprio, com advogados próprios, defender nossos direitos, muitos deles já explícitos aqui na apresentação do professor Ricardo, direito à vida, à saúde, ao território, nesse contexto de pandemia. E destaco aqui a importância das pesquisas, dos trabalhos de muitos de vocês, e aqui eu falo do professor Ricardo, porque é uma das pessoas que a gente tem contato, e trabalhou nesse período, através do grupo de pesquisadores, da Fiocruz, da Abrasco, que foram nossos consultores, e são nossos consultores nessa ação no judiciário, da importância da pesquisa de vocês, esses gráficos, essas tabelas, os estudos sobre contaminação de mercúrio, tudo isso é muito relevante para a gente também. E a gente, enquanto jurista, também fez essa reflexão de que o direito não é isolado, ele não é sozinho. É necessário também agregar essas outras ciências e trabalhos para a gente poder pleitear aquilo que precisa ser assegurado. Nesse caso, o direito à vida, à saúde, aos territórios dos povos indígenas. Então, no contexto da pandemia, lá em junho, mais ou menos, de 2020, pesquisas já demonstravam que o índice de letalidade da COVID-19 em relação aos povos indígenas era desproporcional em relação ao restante da população. E isso foi fundamental para a gente poder fundamentar a nossa argüição de descumprimento de preceito fundamental. A sigla é ADPF. Que negócio é esse? Para quem não é da área do direito, ADPF é um tipo de ação, uma das ações ali muito especiais, que poucas pessoas são legitimadas para propor esse tipo de ação perante o Supremo Tribunal Federal. E os legitimados para propor esse tipo de ação estão descritos em lei. E ali não existe, não existia, na verdade, em tese, uma margem para que uma organização indígena, que é um ente despersonalizado, ou seja, não tem CNPJ, não tem CPF, pudesse propor esse tipo de ação no Supremo. Seria algo muito ousado. Mas, dado o contexto que a gente estava, a gente tinha que apostar em tudo. Afinal de contas, a gente estava diante de um governo omisso, diante de várias questões que estavam acontecendo, e principalmente nós, povos indígenas, estávamos sofrendo. Então, foi daí que a gente propôs a ADPF 719, no Supremo Tribunal Federal, que tem como objeto principal a questão de determinar ao Estado brasileiro ações mínimas de contenção e proteção à saúde e à vida dos povos indígenas no contexto da pandemia de COVID-19. Isso foi muito inovador, como eu falei, foi um momento histórico do ponto de vista jurídico, político e social também em relação aos povos indígenas, porque foi a primeira vez que uma organização indígena bateu em nome próprio, com advogados próprios, perante a Suprema Corte. E o momento histórico que eu destaco é que o Supremo Tribunal Federal, no caso, o ministro relator do processo, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, ele reconheceu a legitimidade da APIB para propor esse tipo de ação. Isso foi histórico por quê? Porque em nenhum momento uma entidade de representação nacional que não fosse de representação profissional, tipo sindicato e tal, bateu a porta do judiciário. Isso foi muito importante para abrir essa porta no judiciário, também para outras organizações e instituições que protegem, que lutam por direitos humanos, e também que representam outros grupos vulnerabilizados. Então, isso foi um ganho muito significativo para os povos indígenas, através da APIB, que reúne como organizações de base o movimento indígena das diferentes regiões do Brasil. Então, a APIB foi reconhecida como legitimada, e aí sim o Supremo pôde se debruçar sobre os nossos pedidos. Então, o que a APIB levou naquele contexto? Todos esses dados, os relatos que a gente tinha naquele momento, em relação a essa vulnerabilidade dos povos indígenas no contexto da COVID, e também abriu para o judiciário essa possibilidade de se debruçar de uma forma intercultural sobre direitos dos diferentes povos. E eu falo diferentes povos por quê? 305 povos, mais de 274 línguas, porém povos em diferentes contextos. Existem povos indígenas em contextos aldeados, que a maioria da política pública de saúde está voltada para indígenas em contexto aldeado, indígenas em contexto urbano, e indígenas em isolamento voluntário, ou indígenas isolados de recente contato. Então, a gente tem, digamos, três categorias, ou três contextos de diferentes povos indígenas, e naquele contexto a pandemia assolando a todos de uma certa forma. Porém, as soluções, o que seria necessário fazer, ela deveria também atender a esses diferentes contextos. Então, por isso que reside talvez uma dificuldade que o Estado brasileiro ou a sociedade tem de compreensão dos povos indígenas a partir desses diferentes contextos, e que as políticas públicas também têm que ser observadas, esses diferentes contextos, porque não dá para você tratar de maneira padrão situações distintas. Acho que vai ficar a desejar de uma certa forma. E a nossa dificuldade, embora a Suprema Corte tenha dado decisões que puderam contemplar a maioria dos pedidos que nós, povos indígenas, fizemos através da DPF 709, nós encontramos muita dificuldade a partir do réu, da pessoa ou do ente federativo que deveria cumprir as medidas determinadas pelo judiciário, que, no caso, era o governo federal, de cumprir ali determinações mínimas, como a criação de um plano de contenção, de proteção aos povos indígenas no contexto da crise de COVID-19. Então, foram várias versões de um plano, e eu costumo dizer, na época, eu não advogo mais na PIB, mas na época, e juntamente com os consultores que estávamos conosco, o plano, cinco versões, a pandemia acontecendo, muitas mortes, e aí a percepção que nós tínhamos, e mesmo eu não sendo da área da saúde, era notório perceber que o Estado brasileiro, naquele momento, ele parecia que lidava com uma pandemia que ia acontecer daqui a dez anos, e não com uma pandemia que já estava em curso. Então, isso mostra a tecnia também dos órgãos, naquele momento, competentes, e também a falta de comprometimento, comprometimento também de trazer respostas rápidas à situação de crise, de gerenciamento de crise. E isso, nossos povos estavam morrendo, nossos territórios seguiam invadidos. E uma das características da DPF 719 é trazer, além da questão da COVID-19, também a proteção dos territórios indígenas. Por isso que eu trouxe inicialmente a fala da Sônia Guajajara, porque isso reforça o que nós trazmos como o grito de socorro, de que a luta pelo território é a mãe de todas as lutas. Então, mesmo em um contexto de pandemia, não tinha como tirar o foco da luta pelos nossos territórios indígenas, que seguiam sendo invadidos, desmatados e contaminados, nossos solos, nossos rios, nossas matas, e que nós também precisávamos. Então, não tem como falar de saúde indígena desassociada do território, do meio ambiente, das mudanças climáticas, do direito à soberania alimentar dos povos indígenas, que é comprometida com todos esses atentados contra a nossa vida e contra o nosso território. E ali, dentro dos pedidos também na DPF 719, nós trouxemos também a retirada de invasores dos territórios indígenas, sobretudo de sete territórios, não que não existam outros territórios invadidos, mas sete em especial tinham situação muito crítica, que é o território Yanomami, Caripuna, Urueuauau, Caiapó, Araribóia, Mundo, Urucu e Trincheira, Abacajá. Esse pedido da retirada dos invasores, ela não foi deferida de pronto pelo Supremo. E, principalmente, a maioria dos invasores eram madeireiros e garimpeiros. E o território Yanomami é uma das situações mais críticas que nós temos, e isso o mundo já, todo mundo acompanha e tem acompanhado nos últimos tempos, a calamidade e a situação de crise humanitária que os Yanomamis têm sofrendo. Então, isso mostra que não é de agora, é um acúmulo histórico e até então, seja governo de esquerda, de direita, ninguém conseguiu dar conta. E isso é vergonhoso, não que seja uma situação que já está perdida. Isso mostra ainda mais a dificuldade que nós temos e que a sociedade, que o Estado brasileiro tem de encarar com seriedade problemas que precisam ser, sim, solucionados e não ser passados de governo para governo, precisam ser trazidas soluções. Então, nós já denunciávamos essas questões em relação aos territórios e também em relação aos povos isolados de recente contato. Eu lembro que, na época da pandemia, me dava muita tristeza e muita raiva também ver as redes sociais e muita gente com ignorância mesmo, por falta de conhecimento, de não conhecer a realidade dos povos indígenas, mas outros por não querer aprender mesmo. Falava assim, como é que a PIB ou organizações estão querendo proteger indígenas e isolar de recente contato? Como é que o vírus vai chegar lá, se eles estão isolados? E aí, às vezes, nós, até por falta de conhecimento, pensamos como é que um indígena isolado de recente contato vai ser contaminado por COVID se ele está isolado. Mas é porque eles não estão sozinhos, infelizmente. Os territórios indígenas estão invadidos por garimpeiros, por madeireiros, que uma simples gripe pode matar uma pessoa que não tem a memória imunológica de anticorpos, que para passar uma gripe, imagine uma COVID-19. Então, era com questões que nós tínhamos que lidar. E fora também em relação ao não cumprimento das decisões judiciais por parte do governo federal. E também eu gosto de ressaltar que mesmo com o decreto que viesse futuramente, no caso, teve recentemente o decreto de pandemia mundial da COVID-19, ou aqui no Brasil, você pudesse ser revogado nos decretos, as portarias, a legislação que foi feita em relação a essa questão da calamidade pública de COVID-19, o objeto da DPF 709 não se perde, porque, embora seja uma ação que foi promovida em um contexto de pandemia, os outros direitos que nós pleteimos, que é o direito à vida, o direito ao território, ele persiste. Então, por isso que a DPF não perde o seu objeto, porque a DPF é um tipo de ação estruturante, que ali estão em jogo direitos, que mesmo que o contexto que ensejou aquela ação passe, os direitos ali pleiteados, eles persistem, e o Estado também tem deveres que vão, que precisam ser cumpridos a longo prazo, a média a longo prazo. Então, hoje, eu não estou mais na PIB, muita gente também do contexto, naquele contexto que trabalhava na PIB hoje, faz parte do governo federal, através do Ministério dos Povos Indígenas, e é interessante, inclusive, o Luiz Elói Terena, que hoje é secretário executivo do Ministério dos Povos Indígenas, juntamente comigo, nós somos um dos autores da DPF, no caso, hoje, eu não faço parte do Estado, mas o Elói é Estado, então, muitas obrigações e determinações que ele pleiteou como advogado, hoje ele tem que cumprir como ente do Estado. Mas hoje a gente passa a partir de uma nova ótica, ou seja, hoje o atual governo, ele herda questões que ficaram para trás do governo anterior, questões que não foram feitas ou mal feitas, em relação à gerência da pandemia de Covid-19, em relação aos povos indígenas, mas a gente parte de uma perspectiva de esperança também, de que o diálogo intercultural, ele volta a ser algo muito importante, de que antes a gente tinha um governo que nós, povos indígenas, não conseguimos dialogar, embora determinações judiciais determinaram uma sala de situação para discutir planos de proteção, de contingência em relação aos territórios de povos isolados de recente contato, a gente não conseguia dialogar. Então, hoje a gente parte, pelo menos, do pressuposto de que espaço para diálogo a gente tem. Porém, embora várias pessoas do movimento indígena hoje façam parte do governo, nós, a totalidade, nós não somos governo, nós somos povos indígenas, nós somos movimento indígena, e que, se preciso for, a gente vai continuar assim fazendo frente e resistência, independentemente de quem seja o governo, porque os nossos direitos são inegociáveis. Então, a gente tem esse pé no chão, embora tenha um ministério, a gente sabe que todos os problemas não serão resolvidos em quatro anos, não é porque é o governo que abre mais espaço que a gente vai conseguir resolver os problemas. A gente continua assim nas trincheiras da resistência e também com essa porta aberta no judiciário para propor outro tipo de ação e que possamos defender outros direitos que são extremamente importantes para as nossas vidas, sobretudo o direito aos nossos territórios, à vida e à saúde. Teríamos muitas coisas para falar, mas o tempo está acabando e eu trouxe mais essa fala de um panorama geral a partir dos nossos desafios, naquele contexto de pandemia e como a gente lida com esses desafios hoje, nessa mudança de governo, mas também nessa nossa tomada de consciência de que é necessário continuarmos lutando, independentemente do contexto político que o Brasil vive, e lutar por melhorias, tanto pelo subsistema de saúde indígena, quanto pelo órgão indigenista, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, porque são estruturas fixas, independentemente do governo que esteja, que precisamos fortalecer, que nos últimos anos houve completamente sucateamento, de vaziamento, e que foi muito difícil pensar em políticas públicas, garantir direitos a partir de contextos e instituições que estavam completamente ruídas. Então, a partir do momento que essas instituições, elas trabalham com essa perspectiva de diálogo com os povos indígenas, com o movimento indígena, também abre essa margem para diálogo com instituições, com pesquisadores, com universidades, com todos aqueles que foram extremamente fundamentais e são para a luta de nós, povos indígenas, e isso demonstrou muito evidente, no contexto de pandemia, que nós também possamos seguir com esses diálogos para a construção também de outros cenários, de um futuro possível, não só para nós, povos indígenas, mas também para a humanidade. Afinal de contas, nós somos poucos, muita gente fala, é muita terra para pouco índio, mas somos nós, pouquinhos mesmos, que defendemos o planeta, a natureza, para a humanidade sobreviver. Então, eu trago aqui também ecoando o que nós, povos indígenas, temos falado, e principalmente nesse atual contexto que a gente tem vivido, que é nunca mais um Brasil sem nós. E é muito difícil a gente ainda nos enxergarmos, e a sociedade nos enxergar como protagonistas, e dizer que nós somos capazes, ou coloque em xeque, somos capazes ou não, de ser ministro, ministra, presidente da República, enfim. Mas nós temos mostrado que a nossa ancestralidade, que nos trouxe até aqui, é que segue nos guiando também para o futuro. Inicialmente, antes de começar aqui, o pessoal da mídia, do museu, pediu para a gente deixar um recado para as redes sociais. E eu acho que vou terminar falando isso, de que as pessoas, elas acham que nós, muita gente acha que nós, povos indígenas, somos seres do passado. Realmente, nós somos do passado, estamos no presente, mas a gente também quer ser pessoas do futuro. E não existe um futuro sem a nossa ancestralidade. Esse é o recado que eu quero deixar para todos e todas, que isso também possa ecoar nos diferentes lugares onde vocês vão e estão, e que não existe essa dicotomia, ciência do homem branco, a ciência tradicional indígena, embora sejam diferentes, mas elas também podem se encontrar e serem fundamentais para a nossa existência e sobrevivência. Então, Nietzsche Aueri, muito obrigada, e é um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado. Muito bom. Nós podemos agora abrir para algumas questões, observações, comentários, direcionados à Samara e ao Ricardo. Queria parabenizar muito, superinteressante a sessão. Eu tenho uma pergunta, me desculpe por ser tão leiga no assunto da pergunta, mas o que eu queria saber era a percepção, Samara, Ricardo, sobre os dados do censo, sabe? Se esses dados são subestimados, superestimados, ou se vocês acham que esses dados são corretos. Porque como que tem sido levado isso de incentivar a autodeclaração como indígena? Eu tenho certa convivência ali no sul da Bahia, e, assim, com os meus amigos de lá, eu vejo assim, não, eu não vou me declarar porque eu quero ali fazer, eu quero ter meu sítio ali no INCRA, e daí se eu me declarar índio, eu não posso ter, e o outro fala, não, eu quero me declarar por causa disso, daquilo. Então, parece que tem umas certas políticas públicas que não incentivam essa autodeclaração. Então, eu queria saber de vocês sobre esse ponto, se realmente esses dados são isso, e é bom que está crescendo, mas se realmente eles estão crescendo, e como fazer para realmente ter um panorama mais real, caso eles não estejam crescendo. Mariângela, Hungria. Obrigada, Mariângela, por sua pergunta. Esse é um dos pontos, eu posso falar aqui como, não que esteja falando aqui, trazendo um posicionamento do movimento indígena, estou trazendo a minha opinião de Samara, uma mulher indígena, isso é importante deixar registrado. Eu, Samara, vejo com muitas ressalvas essa questão dos dados, embora seja muito bom esse comparativo de mostra que a população indígena tem crescido, isso é bom. Só que vejo com ressalvas, a partir de problemas que temos em relação hoje a essa questão de autodeclaração, para que finalidade? E aí temos, infelizmente, outros grupos também sofrem com esse, um certo tipo de problema com a questão da autodeclaração, e esse é um dos gargalos que, principalmente nós, jovens indígenas, vemos hoje. E aí, pegando um pouco carona no que eu tenho acompanhado muito uma discussão a partir do movimento negro, e principalmente agora, nas últimas eleições, a questão da autodeclaração e o financiamento de candidaturas. E aí tem o movimento negro e estudiosos que produzem pesquisa, falam muito da questão da... Me fujo de uma palavra aqui agora. Da questão da afroconveniência, que são pessoas que se percebem negra em um determinado momento para usufruir de certos direitos ou políticas. Mas aí escancaram também outro problema que eu tenho percebido, que não é uma questão apenas de ser conveniente ou não, mas de uma ausência de letramento racial, de consciência racial que nós, brasileiros, enfrentamos. Que nem o Ricardo trouxe ali, a questão do pardo. Antigamente, se a criança nascia, ela não era preta, ela não era branca, existia um limbo, então registra ela como parda. E aí, será que todo pardo é indígena? Então, essa é uma discussão muito complicada, mas os dados trazem uma questão que pode ser vista de um ponto de vista positivo, no sentido de que é necessário lutar por direitos, políticas públicas, enfim, para que a gente tenha essa estimativa de crescimento da população indígena, mesmo em meio a um contexto adverso de problemas de desmatamento, poluição, da questão da alimentação indígena ser comprometida, mas também revela a questão de problemas históricos, estruturais e políticos que a gente também precisamos enfrentar, que é a pessoa, como ela se percebe. Só que eu não posso também tirar o direito da pessoa dela se autodeclarar, o que ela bem entender é um direito da pessoa. Eu me autodeclaro tal raça, tal identidade, gênero, enfim. Só que para quais finalidades isso vai ser utilizado? Então, a partir do momento que, se existe uma política pública em relação à demarcação de terras indígenas, se a pessoa falar, eu não vou me autodeclarar, é o direito dela não se autodeclarar indígena. Mas, se ela se autodeclarou indígena, isso vai ter efeitos também políticos, jurídicos, enfim. Mas, assim, eu vejo com bons olhos que a população tenha crescido, mas é necessário também outras discussões que acompanhem também esse crescimento, de a gente poder ver essa questão de que possa ter problemas atrás disso, mas que isso não se torne um empecilho, que a gente tenha políticas públicas ou direitos que precisam ser efetivados. É isso. Obrigada. Ricardo. Pode passar. Maria Ângela, obrigado pela pergunta. E é uma pergunta que não poderia ser mais atual. Estamos aguardando aí os resultados do censo. Temos até um colega acadêmico, Eduardo Rios Neto, que foi presidente do IBGE. É uma discussão extremamente central. E é uma discussão que, na verdade, acontece em muitos países. A questão dos censos, da variabilidade das identidades ao longo do tempo, acontece em vários países. É um padrão relativamente comum. E tem uma questão muito importante, que a gente fala de autodeclaração no censo. Agora, é muito importante sinalizar o seguinte. Apenas 30%, aproximadamente, das respostas são autodeclaração. O restante são outras pessoas que respondem. Porque o recenseador chega no domicílio e entrevista uma pessoa. E essa pessoa vai atribuir a classificação de cor ou raça para todos os outros. Então, a gente fala autodeclaração, mas, na verdade, não é autodeclaração. Os resultados do censo é uma combinação de autodeclaração com heterodeclaração. E a maior parte, na verdade, é heterodeclaração. Então, tem questões dessa ordem. Tem questões também da inclusão da categoria indígena. Porque, até 1991, quando entrou indígena, a primeira vez que entrou, a pergunta é qual é a sua cor. Isso, os censos brasileiros, desde 1940 são as mesmas categorias. Branco, preto, amarelo e pardo. E aí, em 1991, quando entrou indígena, o que aconteceu? Mudou a pergunta. Qual é a sua cor ou raça? E, obviamente, indígena não é raça. Então, tem questões epistemológicas mesmo, de sentido. Tem questões relacionadas a que tipo de dado é coletado. Dentro de uma área chamada sociologia das estatísticas, se fala, por exemplo, do cidadão médio. Então, uma pesquisa como o censo, captando esse... É um cidadão médio. Ele não está captando as especificidades. Então, é um debate extremamente importante. E tem outros países, por exemplo, esse conceito de soberania dos dados que eu mencionei, como tem na Nova Zelândia. Um dos censos mais interessantes feitos na América Latina é no Paraguai, no qual, seguintes aos censos nacionais, são feitos censos em áreas específicas. Então, do ponto de vista das minorias étnico-raciais, tem muitas questões a serem trabalhadas para se ir além dos censos. E esses dados do censo têm essa dimensão, digamos, das identidades instrumentais, como os antropólogos e sociólogos falariam. Mas, assim, os dados dos censos, os denominadores dos censos, como nós sabemos, influenciam tudo. Desde o cálculo da cobertura da vacina da Covid-19, até a questão, digamos, dos indicadores de saúde e educadores de educação. Então, assim, são dados absolutamente cruciais e essas estatísticas precisam ser aprimoradas, se nós pudermos falar disso ao longo do tempo. E, então, se tornarem cada vez mais específicas, talvez. Então, outras pesquisas além das pesquisas censitárias. Enfim, esse é um debate extremamente longo e eu agradeço a pergunta. Obrigado, Ricardo. Por favor, queria identificar-se, por favor. Ah, tá. Eu sou o Carlos Matos, sociólogo. é pesquisador da Amazônia Urbana e, desde 2012, eu venho desenvolvendo uma pesquisa sobre indígenas em cidades amazônicas. Então, o meu debate é sobre a cidade, o étnico e o indígena em cidades. Então, eu vou falar disso aqui, tomando como três referências importantes, que são os casos empíricos. São Gabriel da Cachoeira, cidade indígena na região da Cabeça do Cachorro. Manaus, no Amazonas, como uma metrópole e alta mira no contexto da construção de Belo Monte. Rapidamente, já tenho três minutos, não é isso? Para formular? Isso. Mas é uma questão, eu acho que é um debate complexo, porque, se a gente for para São Gabriel, nós temos uma cidade indígena e se fala três línguas indígenas lá, reconhecida, e 80% da população indígena. Tem o português como língua oficial e tem o maniwa, tucano e ningatu como língua cooficial. Luta do povo indígena da Forreira. Mas lá também tem a violência sexual contra a criança indígena, pedofilia, envolvendo comerciantes, envolvendo soldados, envolvendo pessoas que moram na cidade não indígenas. Então, teve incêndio da Fuirne e tem um ataque ferrênio sobre as terras indígenas demarcadas. Se a gente vai para Manaus, a violência física para expulsar os indígenas das áreas de ocupação onde moram. O dado do censo fala em 4 mil, em Manaus, e os indígenas autodeclaram 20 mil. Se a gente vai para Altamira, se fala em 800, o censo, os indígenas falam, o dado da hidrelétrica de Manaus, remunerou 3 mil indígenas. E a etnia chipaia-curuaia, através de levantamento na cidade, identificou 4 mil. Então, essa questão do dado, eu faço a seguinte, não é possível apreender a vida indígena por dado quantitativo. Por quê? Não entra cosmovisão, não entra a diversidade de língua, não entra os costumes alimentares, não entra a ressignificação do território, não entra a territorialidade. Ou seja, tudo isso vai para a cidade. O indígena vai para a cidade, o indígena vai para a cidade, ele leva tudo isso para a cidade. Então, a minha questão do censo, aí eu deixo para a mesa, duas questões fundamentais do censo e da identidade. A primeira questão é de que, no final do século XIX, quando se elaborou o primeiro censo, tinha duas categorias para definir aqueles indígenas misturados, caboclo e pardo. E o João Pacheco de Oliveira vai dizer que isso é uma forma de tentar apagá-los dos cômpitos populacionais e prendê-los ao século XVI e XVII. Então, já falasse da categoria, mas eu acho que tem uma coisa que é valiosa no censo agora, em 2010, que pela primeira vez o censo brasileiro reconhece que existem povos indígenas no Brasil. Reconhece etnias, mais de 300 etnias, 250 línguas faladas, e eles estão em todos os tratos de cidades, especialmente nas capitais regionais do Brasil. Então, esse é um ganho, que eu não queria opor. Mas tem uma questão que é fundamental do debate da identidade, que não cabe aí, essa é a pergunta central. Passa pela identidade. Na cidade, políticas diferenciadas e reconhecimento étnico. Mas tem uma questão que é fundamental, é quem deve decidir quem é indígena e quem não é. O censo estatal protocola para o Estado dizer quem é indígena e quem não é. O movimento indígena reivindica para si a condição de indígenas. Certo? Então, tem um debate que a Manuela da Cunha e o João Pacheco fazem, que, finalizando, é dizer, cabe aos indígenas a última instância dizer quem é indígena e quem não é. Incluir e excluir das suas relações quem é e quem não é. E, acima de tudo, o indígena se reconhece e os parentes avalizam essa decisão. Aí eu queria colocar, porque eu acho que um debate central na questão indígena passa, porque pelo Estado passa pela assimilação do indígena à sociedade nacional e a incorporação dos seus territórios ao mercado de terras. Tudo deve virar lucro. É isso que eu fico por aqui. Muito obrigado. Samara. Obrigada, o Carlos Matos. Não é isso? Muito obrigada. Estou vendo que a discussão está muito voltada para essa questão de autodeclaração, de identidade indígena, mas é importante a gente falar sobre isso. E o Carlos faz a pergunta já trazendo um pouco da resposta, da reflexão, a partir do meu ponto de vista, do que eu tenho escutado, os meus parentes e o movimento indígena debater sobre esse assunto, porque, assim, o que a gente não quer é que o Estado volte a dizer quem é indígena e quem não é, porque isso a gente volta para um regime de integração, assimilação, de categorizar povos. No caso, eu entendo que o censo e tal não esteja dizendo quem é indígena e quem não é, está apenas refletindo trazendo o reflexo da sociedade, mas que nós, povos indígenas, é que temos essa capacidade e legitimidade para nos reconhecermos como tal. E a questão da identidade indígena não vem sozinha. Eu, Samara, posso dizer que sou indígena, mas beleza. Mas tem um outro elemento agregador que é o elemento coletivo. Eu sou uma indígena que pertenço a um grupo indígena chamado Pataxó. E esse grupo indígena me reconhece também. Então, às vezes, as pessoas que são simpatizantes, hoje é muito comum as pessoas dizerem que querem buscar as minhas origens, estão em processo de retomada das minhas origens. Ok, todo mundo tem esse direito de procurar na sua árvore genealógica, de buscar as suas raízes, mas existe também um outro elemento que é o elemento coletivo, de ter um povo também que o reconheça. E um outro elemento que é o pertencimento. Eu sou samara, eu sou indígena, eu sou do povo Pataxó, eu pertenço ao povo Pataxó da terra indígena, coroa vermelha. Eu tenho um lugar a que eu pertenço. Então, às vezes, a pessoa pode dizer que sou de um povo indígena tal, busquei minhas raízes, sou de um povo indígena tal, e aí veio o senso, ela se declarou, ela se autodeclarou indígena ou foi hétero identificada, como trouxe o Ricardo, como indígena, mas às vezes faltam os outros elementos. Mas ela não vai ser tirada do direito dela dizer que ela é indígena. Porém, eu acho que a gente precisa aprofundar mais nessas discussões, porque a gente não pode, ao mesmo tempo, não ter critério nenhum ou adotar critérios que sejam restritivos de direitos. E aí eu trago, como você é pesquisador sobre a área e pesquisa sobre isso, no contexto da pandemia também e na DPS-709, a gente teve que lidar também com esse tipo de critério que o Estado brasileiro estava usando, sobretudo a FUNAI, naquele contexto, de uma instrução normativa número 04, que queria, ela já foi, ela já caiu, a gente conseguiu derrotar ela, que na época ela queria criar critérios de que indígenas, em terras indígenas, indígenas fora da aldeia, no caso, indígenas em contexto urbano, critérios de heterodentificação pelo órgão higienista. Então, isso você estava trazendo um retrocesso. E por que isso no meio da pandemia? É por causa da vacina. A gente conseguiu identificar que por conta da vacinação que a gente conseguiu incluir os povos indígenas como grupo prioritário na vacinação, aí em seguida veio a FUNAI e editou uma instrução normativa dessa. Ou seja, queria criar critérios de heterodentificação para restringir direitos. Então, a gente precisa analisar isso sob a ótica de que isso traz direitos ou isso restringe direitos. Mas a gente não pode associar o direito da pessoa a se autodeclarar o que ela quiser, mas existem esses outros elementos. do pertencimento e da coletividade que precisam ser observados. É o nosso norte. Muito bom. Só uma observação muito rápida. Sem negar o que foi dito pelo último comentarista, eu acho que até que a Samara já adiantou a resposta. Eu queria chamar a atenção para o fato de a gente nunca perder de perspectiva a singularidade, mas também a generalidade. Somos todos brasileiros, somos todos humanos. Então, vamos com cuidado para manter os dois lados. Obrigada. muito bom. Eu fui alertado aqui que o nosso tempo está acabando. Eu queria fazer dois comentários, dois comentários finais para poder agradecer a Samara, agradecer ao Ricardo que trouxeram aqui. e a academia agradece profundamente a contribuição de vocês dois. Penso que a gente precisa trazer essa questão para a discussão central, principalmente no momento em que a gente vive desafios desafios extremos com relação ao território. não só pelo território per se, mas pelo que contém o território. Eu acho que a questão da mineração, a questão da biodiversidade, a questão das mudanças climáticas estão diretamente relacionadas aos territórios. e, portanto, eu acho que esta é uma questão central que nós precisamos trazer para dentro dos laboratórios, para dentro das universidades, para dentro dos institutos de pesquisa, para a gente poder estudar e propor soluções. A questão da qualidade ambiental é uma questão extremamente séria. Nós não temos só o problema com mercúrio, mercúrio é um problema desafiador, mas o problema dos plásticos, a quantidade de plástico que nós temos hoje circulando, inclusive na Amazônia e em várias terras indígenas, é uma quantidade brutal, sem contar a quantidade imensa que a gente recebe de outros continentes. Uma parte dos microplásticos que nós temos na Amazônia, por exemplo, vem da Europa, vem voando da Europa para a Amazônia e de lá para o resto da América do Sul. Então, acho que a gente precisa começar a discutir essa questão não só do pertencimento, mas a questão também da qualidade ambiental. Nós precisamos do Estado, por exemplo, para garantir esta qualidade ambiental como foi necessário agora nas terras dos Yanomami. Mas não é só lá, nós precisamos disso no Brasil todo. E acho que a gente precisa, portanto, garantir essa questão da qualidade ambiental para poder depois, Ricardo, depois não, eu acho que até em conjunto, tratar essa questão da saúde. Essa questão da saúde pode e deve ser tratada de forma muito mais, vou usar uma palavra mais forte aqui, muito mais séria do que vem sendo tratada. Para a Amazônia, nós poderíamos ter evitado brutalmente, está certo, decisivamente o que aconteceu. Nós temos a distribuição de produtos a partir das grandes cidades e a gente poderia ter controlado isso de forma muito mais efetiva do que foi controlado. Pareceu uma decisão até pré-intencionada para que a gente tivesse a situação que tivemos na Amazônia. Mas, enfim, muito obrigado pela atenção de todos, obrigado, Ricardo, obrigado, de sempre. Aplausos. 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 Aplausos.